Falando agora da Dexco, que é uma empresa de varejo e distribuição de insumos para construção civil, com as marcas Deca e Hidra e Marcenaria MDF. Então, é uma empresa do novo mercado, 30% de free float. A Itaúsa aqui, uma participação bem relevante, então é uma das empresas que a Itaúsa investe, sendo que você pode investir diretamente na Bolsa. Mas, empresa de basicamente 10 bilhões de valor de mercado, remuneração dos executivos em altinha, historicamente falando, quase 10% do lucro. Ativos imobilizados, terras arrendadas e tal, linhas de produções. Ativos intangíveis, algumas marcas, patentes, sociedades. Empresas de outros países, Uruguai, Peru, Estados Unidos, Colômbia. Interessante, não é? Algumas marcas delas. E como é que ela ganha dinheiro? Basicamente, divisão de madeira, divisão Deca e divisão de revestimento cerâmico. Eu separei aqui, esse documento para quem for assinante, é só clicar nesse link aqui e ver mais detalhes, para entender melhor como é que ela ganha dinheiro. Então, divisão Deca e hidra, fabrica cubas com aplicações e banheiros comerciais, residenciais, cubas inócrifas, sanitários, etc. Você já deve ter visto aí vaso da Deca e afim. Basicamente, isso aí, para casa e banheiro e afim. Quanto à divisão madeira, concentra as marcas DuraFlor, sobre a qual são comercializadas pisos laminados, madeiras, pisos vinílicos, a base de PVC 100% recicláveis e Duratex, responsável pela manufatura de painéis de MDF e MDP. Então, bem tranquilo. E a divisão de revestimentos cerâmicos produz porcelanato, polido e aplicação nos ambientes mais secos da casa, como salas, corredores e quartos, ladrês, aplicação diversa, etc. Então, basicamente, a metade da receita vem de madeira, um terço da Deca e os outros 15% dos revestimentos cerâmicos. O vencimento da dívida também, no curto prazo, quase metade. Está com o dividend yield muito bom no momento, principalmente porque a cotação caiu. Caiu, vamos ver, de 20% para 12%, quase 50%. Então, melhorou o dividend yield. Retorno histórico interessante, mas muito beneficiado pela alta dos últimos anos, principalmente por causa da pandemia, que aumentou os custos e melhorou muito o lucro da empresa, que vinha patinando historicamente. Então, até 2019, 2020, estava com o mesmo lucro de 2010. Então, 10 anos sem sair do lugar. Mas, veio a pandemia, jogou a receita lá para cima, por causa da escassez também, demanda reprimida, aumento dos custos dos produtos. Então, foi basicamente repondo a inflação. Teve não recorrente também de impostos aqui de quase 500 milhões em 2021. Então, isso acabou inflando um pouco o resultado de 2021 em uns 500 milhões. Então, a margem foi um pouquinho menor e o lucro foi um pouquinho menor do que isso aqui, tirando esse não recorrente. Mas é uma empresa assim, equilibradinha, gera caixa, distribui dividendos. Não é uma empresa ruim, mas também é uma empresa que geração de valor no longo prazo, tirando esse aumento dos custos, que ela teve que repassar para os clientes, junto com a receita. Você vê que a receita também não estava, aquela maravilha antigamente. O operacional também, 2010 igual a 2020 praticamente, mas agora com o aumento dos custos, melhorou a margem e tal, não recorrente. Então, não está uma análise melhor do mundo, mas é o momento para analisar o melhor do mundo, porque é por causa desse não recorrente. Mas dá para entender mais ou menos como a empresa ganha dinheiro e também que é uma empresa interessante assim, não é uma empresa ruim, mas eu vejo mais como regular. Então, não é uma empresa que eu investiria assim. Então, se você comprar em Itaú, você já vai investir nela, né? Mas você poderia comprar separado também. É a antiga Duratex, que virou Dexco, se não me engano, em 2021. Então, assim, está com notas boas aqui, reclamar aqui, Glastor e tal, de boa. Mas não é aquela empresa que precisa ter na carteira, muito interessante, né? Vira aí que não tem nada demais e muito independente do setor de construção.